Oi, oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês sobre esse livro maravilhoso Em Busca de Sentido, escrito pelo Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que foi preso no campo de concentração, passou alguns anos lá, ele era judeu, e depois que ele saiu de lá, ele criou a logoterapia, que é uma forma de psicoterapia. Esse livro é fantástico porque ele relata o antes, durante e depois do campo de concentração, quais foram os efeitos psicológicos que passar por aquele campo teve nas pessoas até depois que elas saíram de lá. E como é um relato biográfico, ele esteve realmente lá, é fascinante pra mim, pelo menos, pensar que a gente pode ter acesso tão fácil aos pensamentos e ideias de uma pessoa que realmente esteve presa no campo de concentração. E ele vai trazer vários insights que a gente pode trazer pra nossa vida, mesmo que não esteja nos extremos que ele passou, e aplicar pra que a gente seja mais saudáveis emocionalmente. Se você gosta de temas de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, já se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo e vamos para o livro. O título do livro é fundamental porque ele resume toda a filosofia da logoterapia, que é buscar sentido para o que você está vivendo, buscar um significado para o que você está vivendo. Mesmo no meio do campo de concentração, uma das questões que o Viktor Frankl colocava é que muitos dos seus colegas se questionavam, será que a gente vai sair daqui vivo? E ele diz que ele se questionava, será que isso tudo aqui faz sentido? Será que tem um significado pra gente estar passando por tudo isso que a gente está passando? Será que eu vou conseguir fazer a minha vida, fazer o meu sofrimento atual, ter um significado maior do que isso aqui, maior do que a minha própria vida? Então, mesmo diante do sofrimento, o Viktor Frankl queria que o que ele estivesse vivendo tivesse algum sentido. Essa era a grande busca dele e é nisso que se resume a filosofia da logoterapia. O que quer que você esteja vivendo no momento atual, seja algo bom ou ruim, você consegue encontrar sentido nisso? Isso já vai te dar força suficiente para encarar esse sofrimento com o máximo de dignidade possível, para responder conforme o que você quer e não com uma reação ao que te acontece. Ele fala que a última liberdade humana, ali naquele campo de concentração, onde foi tirado tudo deles, onde foi tirado a família deles, onde foi tirado os ideais deles, onde foi tirado os valores dessas pessoas, mesmo com tudo isso sendo retirado deles, eles ainda tinham uma última liberdade, que era escolher como eles iam responder diariamente ao que eles estavam sofrendo ali dentro. Tinha gente que reagia, isso fazia com que eles sofressem graves consequências, tinha gente que se voltava para os seus instintos animais e alguns poucos conseguiam se manter conforme o que eles queriam responder diante de cada situação, diante de cada resposta dos guardas ali, diante de cada sofrimento. Então, como eu falei, esse livro é dividido em três partes relacionadas ao campo de concentração e uma quarta parte relacionada à ideia por trás da logoterapia. A primeira parte é a recepção deles no campo de concentração. Ele conta que eles foram transportados por um ônibus e eles não sabiam direito para onde eles estavam indo. E eles estavam todos aglomerados naquele ônibus, passaram dias e dias viajando e de repente eles enxergam a placa de Auschwitz. Naquela época, todo mundo já sabia o que era Auschwitz. Então, eles já sentiram o drama de estar chegando no campo de concentração. Todo mundo ficou meio em choque, todo mundo ficou agitado. E ele fala sobre um sentimento que me chamou a atenção nessa primeira parte que eu acho que vários de nós podemos nos identificar. Que quando eles chegam nesse campo de concentração, que vai trazer horrores para a vida deles, aonde 90% deles já morreram na primeira tiragem ali, 90% já foram selecionados para ir para as câmaras de gás. Quando eles chegam nesse primeiro momento e eles veem os guardas bem vestidos sem receber eles com agressividade, eles pensam nossa, acho que isso não vai ser tão ruim assim. Acho que as pessoas exageram quando elas falam do campo de concentração. Então, esse primeiro sentimento que surge no peito deles é um otimismo. É, eu vou conseguir sair disso aqui vivo. Eu vou conseguir sair disso aqui sem sofrer tanto assim. Mas rapidamente esse otimismo vai embora. Porque como eu falei, 90% deles na primeira sessão já vai para as câmaras de gás, já são mortos. E alguns dos prisioneiros que já estavam lá no campo de concentração sugerem para os que sobreviveram cortarem as botas deles. Eles falam, ah, melhor você cortar a bota de vocês porque os guardas aqui são muito rígidos e eles gostam de prisioneiros que cortam um pedaço da bota. E esses prisioneiros novos que não conheciam o funcionamento ali do campo realmente ouviram o conselho como se fosse algo de boa índole. E esses prisioneiros que cortaram as botas foram já chicoteados no começo. Então a gente já vê uma certa maldade até de quem está preso ali. Talvez uma forma de descontar em algo tudo o que eles vinham sofrendo já. E quando eles chegam nesse campo de concentração, eles têm que dormir em beliches de três andares. Cada andar comporta nove pessoas. E para cada nove pessoas existem dois cobertores. Lá fazia muito frio. Então o frio que eles passavam era intenso, era horroroso. O que fazia eles acharem até bom dormir em nove pessoas porque o calor humano aquecia eles. E o que fazia eles realmente sobreviverem e talvez serem beneficiados em ganhar um pouquinho mais de sopa no campo de concentração era o seu trabalho. Eles tinham que manter uma aparência saudável para mostrar para os guardas que eles eram capazes de trabalhar ainda. Os presos que perdiam essa aparência saudável tinham muito mais chance de morrer porque os guardas já não viam ele como alguém que fosse ser produtivo e que fosse servir para fornecer um trabalho. E ao final dos seus dias de trabalho, eles ganhavam cupons que eles poderiam trocar ou por cigarros ou por sopa, que era todo o alimento que eles teriam naquele dia. Então eles trabalhavam para poder comer naquele dia e se manter um dia a mais vivos. E quando eles percebiam que os seus colegas trocavam esses cupons por cigarros ao invés de sopa, era como um atestado de eu estou desistindo da vida. Porque a partir desse momento, aquela pessoa poderia rapidamente morrer de desnutrição. Aí nós vamos para a segunda fase do livro, que é a vida no campo de concentração. Ali eles sofriam muito e eles usavam a sua imaginação, as suas memórias do passado para fugir um pouco desse sofrimento. Usar essa imaginação fazia com que eles encontrassem um lugar de conforto dentro da mente deles. E para ele, quem tinha amor próprio dentro, ancorado em si, quem tinha uma identidade real, quem se conhecia, conseguia suportar esse externo extremamente agressivo, onde eles não sabiam se eles poderiam sobreviver ou não. Cada dia era uma ameaça. Eles viam vários colegas deles morrendo diariamente. E mesmo assim, eles conseguiam se manter sólidos em si mesmos. Mas aí ele se questiona, quem tem tanto amor próprio assim? Muita pouca gente conseguia se manter sólido em si mesmo diante de tanto sofrimento. Porque é muita pouca gente que tem essa personalidade bem formada, que tem esses valores bem conduzidos, e que consegue responder de acordo com o que quer, mesmo diante de situações tão extremas como as que aconteciam ali no campo de concentração. Ele conta que os prisioneiros faziam piadas, faziam principalmente piadas de humor negro, tirando sarro do seu próprio sofrimento. E eles trabalhavam muito a arte ali dentro. Tinham momentos em que alguns prisioneiros faziam um teatro para que os outros pudessem escapar um pouco daquela vida que eles vinham vivendo. A conclusão deles sobre o ambiente é que sim, o ambiente nos influencia muito grandemente. Mas que alguns poucos conseguiam fugir dessa influência do ambiente visando uma perspectiva de futuro. Quem via um destino para si mesmo, quem tinha uma perspectiva de futuro, aonde eles tinham um propósito, aonde a participação deles nesse futuro era importante, conseguia dar esse sentido para a sua vida, conseguia dar esse significado para a sua vida. E quem não conseguia acreditar nesse futuro, quem não tinha um alvo maior no futuro, acabava decaindo interiormente. Inclusive, ele conta uma história bem legal ali durante o livro, que ele conta sobre um prisioneiro que um dia falou para ele assim, cara, eu sonhei que uma voz estava falando comigo, e eu perguntei para essa voz, quando que eu vou sair aqui do campo de concentração? E aí o Viktor Frankl pergunta para esse homem, mas o que essa voz respondeu para você? E ele fala, ela respondeu que a gente vai sair no dia 30 de março. Eles tinham acabado de entrar ali, então eles estavam muito longe de sair. E esse homem sonha com isso, e no dia 30 de março ele não sai dali. E aí no dia 30 de março ele pega uma febre enorme, e acaba morrendo no dia 31 de março, porque ele não tinha essa perspectiva de futuro. A esperança dele estava toda nesse dia específico. E aí não ter saído nesse dia específico, de acordo com o Viktor Frankl, fez com que o sistema imune dele perdesse tanta esperança que se enfraquecesse no momento que ele pegou essa febre. E aí o corpo dele não tinha mais forças para lutar a favor da vida dele. Esse exemplo, ele dá para ilustrar a importância de ter essa perspectiva de futuro. Ele não está falando que ele morreu porque ele não tinha uma perspectiva de futuro. Ao contrário, ele fala que muitos dos heróis que tinham ali dentro do campo de concentração, pessoas extremamente bondosas, mesmo diante de todo o sofrimento que eles estavam vivendo, morriam. Mas elas morriam dessa forma, como heróis. Eles viveram até o último momento da vida deles, acreditando no que eles acreditavam, se mantendo firme nos seus princípios, independente do que estava sendo feito a eles. E é aqui que tem muita gente que confunde, tem muita gente que acredita que o Viktor Frankl defende a ideia de que você imaginar um alvo futuro vai fazer com que você realize esse alvo futuro. E não é isso que ele coloca. O que ele coloca é que eles fugiam da dor do campo de concentração imaginando esse alvo futuro. Imaginar isso trazia uma perspectiva melhor para a vida deles, trazia mais motivação para eles naquele momento. E trazia esse momento de fuga, porque eles estavam fugindo para a própria imaginação deles. Então, o que ele diz é, se você vive numa situação de extremo sofrimento, da qual você não tem a opção de sair, que era o caso deles, eles não tinham a opção de sair do campo de concentração. Se eles tentassem fugir, eles podiam ser mortos, eles podiam ser assassinados. Então, eles não tinham como. Se você vive hoje uma situação na qual você sofre muito e você não tem essa opção de sair, usar a sua imaginação, pode te aliviar um pouco a barra nesses momentos difíceis. Mas o que ele diz é também assim, se você vive uma situação horrível na sua vida hoje e você tem a opção de sair, por mais difícil que seja tomar essa decisão, decidir ficar é coisa de masoquista. Você está fazendo mal tanto para você, quanto para os outros, que poderiam estar sendo beneficiados da tua energia, da tua disposição que não está ali no momento, porque você decide ficar numa situação tão negativa para a sua vida. E uma coisa fundamental que ele fala é que em nenhum momento que eles viviam nesse campo de concentração, eles se desfaziam da dor que eles sentiam. Eles sabiam aceitar que eles estavam sofrendo. Eles não fingiam que isso não era tão grave assim. E eles aceitavam chorar nos momentos que eles precisavam chorar. E uma coisa que me chama bastante atenção nas colocações dele nessa parte é sobre a psicologia dos guardas. Ele tenta explicar ali em um momento do livro sobre a psicologia dos guardas. E ele fala que já acontecia uma seleção negativa com pessoas que seriam mais capazes de fazer maldades aos outros. Mas ele fala que mesmo entre os guardas, existiam alguns guardas que faziam atos bondosos. E inclusive quando eles saíram de lá, quando foram decidir o que fazer com alguns guardas, alguns dos prisioneiros defenderam e protegeram um dos guardas. E ele descreve isso para contar para a gente que existe bondade em todos os lugares. Em nenhum lugar você pode generalizar as coisas. Porque para nós que vivemos hoje, pelo menos eu penso assim, eu imagino que todos os guardas eram péssimos, que todos os guardas não tinham muito coração. Mas ele traz o livro ali da história dele que ele viveu naquele período para mostrar para a gente que não. Nem mesmo nos guardas, dá para a gente generalizar, até mesmo nos guardas existiam boas pessoas. E o terceiro momento é o momento da libertação, onde ele descreve que eles esqueceram como ser felizes. Eles deveriam estar super felizes na hora que eles foram livres. Mas eles já não sabiam mais sentir esse sentimento de alegria. Então, eles se questionavam. Eu não deveria estar mais feliz? Eu esperei tanto por esse momento? E eu não estou sentindo a alegria que eu gostaria de sentir. E ele conta que algumas pessoas ficaram amarguradas. Elas esperavam que as pessoas que estavam fora do campo de concentração as ouvissem com mais atenção, com mais surpresa. Mas as pessoas não davam a moral que eles queriam que elas dessem para as suas histórias. E outros prisioneiros justificavam maus atos por causa dos maus atos que eles sofreram. E ele ilustra isso com o momento que ele sai do campo de concentração com um colega dele. E esse colega começa a pisar numa plantação. E aí ele recrimina esse colega. Ele fala, você está pisando na plantação, vai estragar tudo. Isso aí não é feito para você pisar. E o colega dele fala, o quê? Olha o tanto que a gente sofreu. Olha o tanto que a gente apanhou. Olha o tanto que a gente viu de morte. E você vai reclamar que eu estou pisando numa plantação? Isso aqui não é nada perto do que eu vivi. E aí ele explica que teria que haver toda uma reeducação para que a pessoa entenda que não é porque ela sofreu algo que ela tem direito a infligir qualquer sofrimento, qualquer injustiça a um terceiro que não tem nada a ver com aquilo. E essa é uma lição poderosa para a gente trazer para a nossa vida. Porque eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo provavelmente nunca sofreram tanto quanto uma pessoa que viveu no campo de concentração. Muitas vezes a gente quer compensar sofrimentos muito menores infligindo esses sofrimentos ou atos injustos para fora, para terceiros, que não tem nada a ver com a nossa história. Às vezes o próprio mau humor que a gente está sentindo num dia, a gente quer descontar em terceiros. A gente quer tirar aquela raiva de dentro da gente e a gente acaba fazendo mal para outras pessoas que não tem nada a ver com o que a gente está sentindo naquele momento. E na quarta parte, ele descreve a logoterapia, que é uma terapia que faz com que as pessoas foquem no futuro, elas se libertem desse autocentrismo, de se ver como o centro do mundo, de usar demais o seu ego. E a logoterapia se concentra em encontrar um sentido e um valor para a sua vida. E esse sentido e esse valor não é encontrado para a sua vida em geral, é encontrado para a sua vida em específico neste momento atual. Os nossos valores e os significados que a gente dá para a nossa vida, eles podem ir mudando. O importante é que você veja significado no que você está fazendo hoje. E ele fala que as pessoas encontram felicidade nas tensões da vida. A gente é feliz porque a gente tem algo hoje, mas a gente tem um objetivo futuro. E essa tensão entre o que a gente não tem no futuro e o que a gente está fazendo no hoje para alcançar esse objetivo é o que nos faz felizes. Ele dá um ótimo exemplo para isso, que é o seguinte, se um prédio ou uma estrutura, ela está prestes a desabar, um arquiteto, para fazer com que ela não desabe, vai colocar pressão sobre ela, para que aquela parte que estava frouxa, ela se enrejeça no chão. E a mesma coisa ele dá como solução para nós. Se a gente conseguir colocar um pouco de tensão em nós para que a gente alcance algo, isso já vai trazer mais significado para a nossa vida. Então ele vê o vazio como uma consequência do tédio. E como cada vez mais a nossa sociedade desenvolve tecnologias e por conta disso a gente tem cada vez mais tempo, a chance do tédio aumentar é cada vez maior. A não ser que você esteja colocando toda essa energia que sobra em algo que vá te levar para um futuro parecido com o que você projeta na sua mente. Em algo que vá te dar sentido. E quando você não encontra esse sentido para cobrir esse vazio do tédio, você passa a buscar esse sentido no dinheiro. Uma busca desenfreada por dinheiro, sem ter algo que você goste por trás daquele dinheiro. Então o problema não é ir atrás do dinheiro. O problema é ir atrás do dinheiro de uma forma vazia. Ou você vai buscar compensar esse tédio na busca pelo prazer. Você vai encontrar compensações sexuais para esse vazio que você sente. E ele dá uma solução que é, quanto mais você esquecer de si mesmo, quanto mais você servir, quanto mais você souber amar ao outro, mais coisas você vai realizar. Porque você sai desse autocentrismo. E ele fala três maneiras de você fazer isso. A primeira é através do trabalho. A segunda é experimentando algo como a bondade, a verdade ou amando alguém. E a terceira é escolhendo suas próprias respostas e encontrando um sentido, mesmo que diante de sofrimentos que você não pode evitar. E ele ainda pontua que essa filosofia atual que existe hoje, que vê o sofrimento como algo ruim, como algo indesejável, acaba nos sabotando. Porque a gente foge a todo custo desse sofrimento, sendo que se a gente aceitasse ele e encontrasse um motivo para ele existir, isso seria muito mais fácil e talvez ele fosse embora com muito mais velocidade. Eu gostei bastante da filosofia da logoterapia a uma primeira vista. É uma filosofia que tem que ser estudada várias vezes para que a gente consiga absorver tudo o que contém nela. Mas eu tenho certeza que nesse breve resumo você já pode tirar alguns insights aí para a sua vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.